Gente, agora vamos falar sobre aquele acidente, hein? Que confusão no trânsito da SP340. O acidente aconteceu ontem à tarde e tudo começou com duas motos, é isso mesmo. Na verdade, com uma moto, duas moças que caíram de moto ali próximo à ponte do Rio Mojiguassu e o trânsito ficou totalmente interditado. Aí a gente vê onde estava acontecendo um desvio, né? Foram imagens captadas ao vivo, daqui a pouquinho já vai melhorar a qualidade da imagem aí. Foram imagens captadas ao vivo pelo nosso vídeo repórter Rafael Tadeu. Ele foi até lá e registrou tanto esse desvio quanto todos os acidentes que envolveram a situação. Então, uma moto bis, mas um pouquinho mais à frente ali, de onde esses caminhões estão parados, a moto caiu e aí o trânsito parou. Aquele caminhão baú que está à frente ali, ele parou para não atropelar as moças, mas ele parou numa distância razoável, né? Cerca de 100 metros. O problema foi o caminhão tanque carregado com óleo diesel que vinha atrás e não conseguiu segurar. Acabou arrastando por cerca de 50 metros o caminhão baú. O motorista do caminhão tanque chegou a ficar preso nas ferragens. Óleo diesel foi derramado ali na pista da SP340. E aí teve que haver toda uma movimentação para que esse óleo não fosse para o Rio Mojiguassu, não descesse ali pelas galerias de águas pluviais e também para jogar pó de serra, para limpar a pista que ficou interditada. Esse lado direito da pista, ele ficou interditado até às 4 horas da tarde de ontem, ocasionando um transtorno no trânsito. Mas por cerca de 45 minutos, uma hora, o trânsito ficou totalmente interditado. E essa interdição, alguns veículos que vinham atrás, esses veículos acabaram colidindo. Alguns veículos que vinham atrás acabaram não vendo a movimentação, acabaram colidindo. Então foi uma sequência de colisões que a gente vai contar para vocês agora, aqui nesta edição do Play Agora. Lembrando que isso aí foi tudo transmitido ao vivo ontem na plataforma da Web TV Mojipay. Então é importante você seguir a página, estar sempre curtindo, ativando notificação, porque quando acontecem esses fatos aí, a Mojipay mostra tudo para vocês. Mostrando tudo isso aí que aconteceu em partes, já que o Rafael ficou muito tempo no ar lá, colhendo depoimentos, e depois também colheu depoimentos. Só repetindo algumas informações, o motorista ficou preso nas ferragens, mas foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros, sem ferimentos graves, o motorista do caminhão-tanque. As moças que estavam na moto, que caiu no começo, também não tiveram ferimentos graves. O motorista do caminhão-baú também não teve ferimento grave, a gente vai ouvir ele daqui a pouquinho. Mas antes, em uma situação que acabou chamando bastante atenção, foi o fato do caminhão-tanque bater ali em cima da ponte que dá acesso ao rio. E muita gente perguntou para a gente, olha, caiu óleo no rio, caiu óleo no rio? E o Rafael ouviu um representante da CETESB que estava ali no local. Vamos ver o que ele disse. Está contido já o vazamento, eles levantaram o caminhão, que é todo compartimentado, né, o caminhão. Aí então, na hora que bateu, rompeu o primeiro, com o menor de todos, menos mal. Aí eles entupiram todos os... Os outros são compartimentados, né. Então começou a vazar, eles levantaram o caminhão para conter, e aí o respiro que tem da ponte, eles entupiram quando iam para o rio. E estão colocando serra em... Muito bem, foi uma ação rápida aí dos funcionários da Renovias para evitar que esse óleo chegasse ali e também ativando todos os dispositivos de segurança do tanque do caminhão. Vamos ouvir agora o motorista do caminhão-baú. O nome dele é César, ele ia fazer um carregamento em Estiva Gerbe e ele fala do susto, né, que de repente ele para porque está havendo uma ocorrência, um atendimento a um acidente à frente e assim, sem perceber, ele é arrastado por um caminhão-tanque. Vamos ouvir o que o César disse. Qual é o nome do senhor? César. O senhor César, o senhor estava indo para onde? Estava indo na Estiva carregar. O que aconteceu aqui que o senhor acabou? O senhor estava no caminhão daqui? Teve um acidente ali na frente, uma moça, estava estendida no chão. Aí o policial veio mandar parar o trânsito. Aí eu parei ali atrás, estava parado com o escaleta ligado. Quando veio, o caminhão bateu na traseira. Ah, então o senhor tinha parado por um outro acidente, então? É, o senhor estava parado ali atrás, olha lá onde está ali, olha lá atrás. Sim. E lá ele arrastou aqui. Ah, então o senhor veio arrastado até aqui, então? É. E além desse acidente, como eu disse para vocês, outros acidentes aconteceram. Com o trânsito parado, um outro caminhão baú que seguia sentido a Mojiguassu acabou colidindo na traseira de um Ford Ka que havia parado logo à frente. O caminhão acabou tombando no acostamento. A gente escuta agora o motorista desse caminhão, o Fabrício. O caminhão dirigido pelo Zé Antônio, que carregava pisos, também se envolveu em um outro acidente. O Rafael conversou com ele. É, isso aí, exatamente. O trânsito parou de um tempo por uma vez, entendeu? Eu não tive como parar e acabei a bater no outro caminhão lá. Graças a Deus não machucou ninguém. Graças a Deus não machucou ninguém, graças a Deus. E aí agora tem que esperar. Agora tem que esperar, por isso eu fazer o B.O., né? E para ver o que vai dar, espero. Vai dar para seguir? É, eu estou tentando abrir o capô dele aqui para me ver se ficou alguma coisa aqui dentro, entendeu? É, aparentemente dá, mas eu tenho que abrir para me ver se danificou alguma parte mecânica aqui. Tá certo. Eu tenho que ter condições de andar, sabe? Bom, diante de tantos veículos envolvidos aí nesse acidente, a notícia importante é de que não houve feridos graves, felizmente. A gente conversou e solicitou um posicionamento da Renovias e o engenheiro de tráfego da Renovias mandou um vídeo para a gente aí explicando quais foram as ações realizadas durante essa grande ocorrência ontem à tarde em Mojiguassu. Com relação ao acidente ocorrido ontem no quilômetro 169-800 Norte da SP340, a Renovias realizou prontamente o atendimento da ocorrência. Temos as informações que ocorreu inicialmente um tombamento de moto onde as vítimas com ferimentos de natureza leve permaneceram sob a faixa de rolamento. Momento em que houve a redução do tráfego e neste momento ocorreu a colisão traseira do caminhão-tanque que atingiu um caminhão-baú que se aproximava desta ocorrência inicial da moto. O excesso de velocidade, a parada repentina do tráfego foi um dos fatores que agravou a situação naquele momento. Imediatamente o tráfego foi interrompido, a concessionária manteve a sinalização de emergência no final de fila para que não ocorressem outros acidentes. Houve o vazamento do produto transportado pelo caminhão, óleo diesel, e a concessionária com as equipes também do corpo de bombeiros imediatamente conseguiu fazer a contenção desse óleo vazado. Manteve a segurança, houve sim a necessidade de interrupção total do tráfego para que o local fosse limpo, o óleo fosse retirado da pista e também os veículos para que houvesse a normalidade. A concessionária ressalta novamente, a atenção é primordial, manter a distância do veículo que vai à frente, fazer a sinalização, obedecer a sinalização dos nossos agentes, do policiamento rodoviário, que também nos apoiou no local, evidentemente, atendendo a ocorrência, fazendo a sinalização. E o que a gente pode observar? Uma grande quantidade de usuários fazendo uso do celular, dirigindo seus veículos para filmar a ocorrência. Alguns usuários tentando passar pelo local de emergência, que não havia uma segurança inicial e ela tem que ser estabelecida para só assim o tráfego ser liberado. Então, a concessionária, o policiamento rodoviário, a Artesp, nós todos pedimos que o usuário aguarde as nossas orientações, respeitem os limites de velocidade, reduzam a velocidade e, eventualmente, não façam uso do celular ao volante. Nós, nas ocorrências, podemos verificar uma grande quantidade desse tipo de infração, que é passível de multa. Nós temos o nosso monitoramento via câmeras, através do CCO, do nosso centro de operações, onde o policial rodoviário, que aqui permanece, faz diariamente diversas atuações nesse sentido. Mais uma vez, respeitar as normas de trânsito e circulação é primordial para a sua segurança. Obrigado. Nós é que agradecemos o Alexandre, coordenador de tráfego da Renovias, e agradecemos também a assessoria de imprensa da Renovias, que gentilmente gravou esse vídeo aí para a Moji Play. Algumas informações interessantes o Alexandre trouxe aí. E essa última, gente, há alguns anos atrás, já há uns 5, 6 anos, a internet ainda estava engatinhando, quando eu escrevi um texto falando sobre essa ânsia de pegar o celular e lá filmar acidente. Nós temos órgãos de imprensa, temos jornais, temos sites, o Rafael estava lá totalmente identificado para ir lá fazer essas imagens. Agora, o cidadão parar de prestar atenção no trânsito, lá na outra pista, reduzir a velocidade para fazer uma imagem, gente, não é, não é necessário. Sabe, o grupo de WhatsApp da família, ele vai continuar ali feliz da vida se ele não receber imagem de acidente. Então, esse apelo que o Alexandre faz, ele fala aí da questão da multa, mas vai muito além da multa, vai muito além da multa, vai, é coisa da sensibilidade humana, você está colocando a sua vida em risco para fazer uma imagem, e você não vai ganhar absolutamente nada com aquela imagem. Ah, olha aqui a foto que eu tirei, olha aqui o vídeo que eu fiz, não vai ganhar absolutamente nada. Tem o pessoal aí que trabalha na imprensa, às vezes até não ganha o salário que merece, né, mas é a função deles, então, como diz a música, cada um no seu quadrado, não acrescenta nada. Gente querendo invadir ali, a polícia tentando isolar a área e gente querendo invadir ali para ir lá, filmar o motorista sendo tirado das ferragens. Qual que é a necessidade? Quando a gente recebe alguma imagem dessa, a gente simplesmente não mostra. Nós não mostramos. O bom jornalismo, a boa comunicação, imagens de acidente com vítima, com sangue, não devem ser mostradas. Então, para quê? Qual a finalidade? Entendeu? O detalhe, a função é informar, é informar a imagem, é importante e tal. Ah, não, mas o trânsito estava parado. Ah, tá, o trânsito parou, você botou o seu carro numa posição segura e dali de onde você estava, você fez uma foto da movimentação e tal. Até aí, tranquilo. Agora, colocar a sua vida em risco, colocar a vida de outras pessoas em risco, para fazer uma foto, ou então invadir uma área de atendimento de socorro, para fazer uma imagem, para ganhar like no seu Facebook, no seu Instagram, ou então mandar para o WhatsApp da família ou dos amigos da cerveja de sexta-feira, realmente é totalmente desnecessário, tá bom? Fica aqui uma, sabe, outra, a MogiPlay, ela não faz questão de ter exclusividade em imagem nenhuma. Sabe, já teve gente, já, até aproveitar aqui, já que eu estou com vocês, e é bem assim o nosso boletim mesmo, já teve gente, já que a gente foi dar esse toquezinho aí, ó, não precisa fazer isso não. Aí a pessoa falou, ah, vocês estão bravos porque eu cheguei primeiro, vocês estão bravos porque eu tenho a foto e vocês não têm, de forma alguma. A gente não está bravo não, a gente só acha desnecessário, tá bom?